Fala aí amigos e amigas, hoje segunda-feira dia 12 de fevereiro de 2018 estamos na Praia Grande em Arraial do Cabo RJ Brasil estamos aí apreciando mais essa belíssima imagem na segunda de carnaval e é isso aí, Praia Grande em Arraial do Cabo no carnaval é assim show de bola, valeu!